Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez às vídeo-aulas de introdução ao AspNet MVC4. Meu nome é Eber e eu sou da Do.net e dessa vez nós vamos falar das Actions. Entrando um pouquinho mais em detalhes de como são escritas as Actions, como funcionam e quais são os tipos de Action Results e falar um pouco de Action Selectors. Bom, as Actions nós já vimos na videoaula anterior. Elas ficam dentro do Controller e elas que recebem a requisição para execução de alguma ação. Dessa vez a gente vai ver o que nós podemos colocar dentro de uma Action e quais são os resultados, o que nós podemos devolver de uma Action. Neste exemplo que está em tela, nós temos uma Action simples, cujo objetivo é exibir uma informação na tela através do objeto ViewBack e retornar uma View para o usuário final. Vamos dar uma olhada e fazer um exemplo em cima do que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Voltando ao nosso projeto, nós temos o Controller que criamos chamado Produtos. Dentro desses produtos, nós criamos uma Action que chama Procurar. Como foi dito anteriormente, a Action é a responsável pela ação depois que inserimos a nossa requisição através do Browser. Então, sempre nós definimos no Browser, sempre a requisição entra num Controller e depois numa Action, definido de acordo com o padrão de rota encontrado. Bom, o que essa Action está fazendo? Essa Action, ela simplesmente está retornando uma String literal para o Browser, que é composta com o nome do Controller da Action e o nome, que é um parâmetro que vem na Action Procurar. A gente vai criar aqui uma Action um pouquinho diferente para a gente criar uma View padrão para esse nosso Controller Produtos. Então, vamos chamar essa Action de Index. E o objetivo dessa Action é simplesmente retornar um texto padrão para a View. Bom, para isso, nós vamos fazer uso de um objeto que chama ViewBag. Esse ViewBag é um objeto dinâmico. Isso significa que nós podemos criar propriedades dinamicamente nele. Ele não tem propriedades fixas. Nós podemos criar dinamicamente. Então, pode ser o texto, pode ser o que quisermos. Então, nós vamos chamar isso aqui de Mensagem. E aqui nós vamos colocar qualquer mensagem. Pronto. Bom, agora precisamos devolver isso para o usuário de alguma forma. Para devolver isso, temos diversos tipos de resultados de uma Action. A gente vai utilizar o mais comum, que é o retorno de uma View. Para retornar uma View, nós utilizamos o método View. E aqui nós podemos dar o nome da View que a gente quer retornar. Mas uma prática um pouco comum é a gente retornar uma View que tenha o mesmo nome da Action. Então, nós simplesmente deixamos o método sem nenhum parâmetro. Desta forma, ela vai tentar localizar uma View que tenha o nome Index. Então, qual que é a localização desta View? Essa View, ela precisa se encontrar dentro da pasta Views. Aqui dentro tem que ter uma subpasta Produtos. E dentro da subpasta, uma View chamada Index. Bom, existe uma forma mais fácil do que a gente colocar aqui. A maneira mais fácil de se criar a View é clicando com o botão direito dentro da tua Action. E selecionando o menu de contexto, Add View. Neste momento, abre uma caixa de diálogo e ele já te sugere o nome da View, que se chama Index. É o mesmo nome da nossa Action. Aqui embaixo nós escolhemos qual que é a Engine da nossa View. Ou seja, qual que é a ferramenta que vai criar a nossa View. Qual que será o framework que nós vamos utilizar para a criação da View. Neste caso, o Razor. Nós veremos um pouco mais à frente a melhor opção. Aqui nós selecionaríamos se essa View fosse fortemente tipada. Não é o caso por enquanto. O resto das parâmetros vamos deixar como estão. Vamos dar um Add. Pronto. Foi criada uma View. Está aqui. Vocês percebam que dentro da nossa Solution Explorer, foi dentro da pasta View, foi criada uma subpasta Products. E aqui está a nossa View que foi criada. Tá? Bom, o que nós precisamos aqui? Isso aqui é HTML puro. Tá certo? A gente vai ver que o layout da página, o que tem o header, o que tem HTML, o body, tudo isso já vai estar criado no layout. E depois eu vou entrar e falar a respeito. Mas o que nós precisamos fazer aqui é retornar esta mensagem que a gente tem da View Bag. Então, o que é exatamente a View Bag? É um tipo de objeto que consegue navegar, consegue trafegar entre o seu controller e o seu e a sua View. Então, eu posso simplesmente mandar exibir aqui. Vou colocar num parágrafo. O nosso View Bag. Para Razor, nós começamos assim. Arroba. View Bag. E aí a gente coloca a mesma propriedade que nós colocamos lá. Mensagem. Tá? Então agora, nesse parágrafo, vai aparecer a mensagem que nós escolhemos aqui na nossa Index. Bom, vamos chamar então o nosso programa. Compilar. Está tudo feito com sucesso. E executar. O caminho que nós procuramos é produtos. Bom, se tivermos aí uma rota que atenda a esse padrão, ele vai exibir. Opa! Não exibiu exatamente a View que nós queríamos. Então, provavelmente, tem uma rota anterior que está fazendo isso. Realmente, se a gente observar lá, vamos olhar as nossas rotas. Aqui, App Start. Route Config. Nós temos a rota aqui, olha. A rota Procurar, ela recebe produtos e mais alguma coisa. Essa alguma coisa é opcional. Então, como estamos escrevendo só produtos, ele está caindo nesta rota que redireciona para o controller Produtos e para a Action Procurar. Bom, uma das formas de falar é o seguinte, olha. Procurar só vai funcionar quando o nome estiver preenchido. Então, vamos tirar daqui. Deixa eu parar a aplicação. Pronto. Tiramos daqui. Então, o nome agora é obrigatório. E aí, como não vou ter o terceiro parâmetro, ele vai cair na rota padrão. Aqui, vai procurar o controle e o nome da Action. Se a Action não estiver preenchida, entra Index. Então, vamos lá. Produtos. Dei um Enter. Está lá. A gente tem aqui o Index e aqui a nossa mensagem. Ok? Bom, então a gente viu aí o primeiro tipo de retorno possível de uma Action. Então, voltamos aqui para a nossa Action, que é o retorno do tipo View. Bom, existe uma série de retornos possíveis. Vamos dar uma lida em cada um deles aqui. Bom, primeiro, a ActionResult. A ActionResult é a classe abstrata, que é a mãe aí de todas as demais classes de resultado de Action. É o que a gente encontrou na nossa aplicação. Está vendo? O nosso método retorna uma ActionResult. Bom, se a nossa Action deve retornar uma View, eu poderia fazer o retorno dela ser uma ViewResult. Ela fica mais tipada. Então, a ViewResult é responsável para retornar, ela serve para retornar uma View, ou a gente tem a PartialView, que nós vamos ver depois, que retorna uma PartialView, que é como se fosse um pedaço de tela, um Widget. Bom, então aqui nesse caso, já que ele retorna uma View, eu poderia trocar uma ActionResult, que é genérico, por uma ViewResult. Bom, temos o ContentResult, que retorna uma String literal. É o que nós temos na ActionProcurar. Eu já tinha utilizado, retorna um Content. Então, eu poderia trocar aqui de ActionResult para ContentResult. EmptyResult, não devolve nada para o nosso Client. FileResult, FileStringResult, FilePath e FileContentResult. Todos esses tipos de Actions retorna para a gente o conteúdo do arquivo. Vamos fazer uma experiência para retornar o arquivo para a gente. Eu vou chamar aqui, olha... Public, FilePathResult, vou chamar esta Action de Download. Bom, para retornar, nós utilizamos o método File. E aí, definimos qual é o arquivo que vai retornar. Como arquivo, né? Ou o ArrayByte já daquele arquivo. Mais interessante, ou mais fácil, retornar o arquivo quando nós já sabemos o caminho dele. Então, aqui no caso, eu vou utilizar uma maneira dele retornar para a gente o arquivo de CSS. Deixa eu confirmar o nome do arquivo. Content.Site.CSS. Então, está correto. O Server.MapPath serve para ele retornar o caminho físico do arquivo. E aí, o tipo de Content que vai retornar no arquivo vai ser um Text.CSS. Tem mais um parâmetro, que se eu quiser utilizar, que é o FileDownloadName. Que é informar qual é o nome que eu vou utilizar para esse meu arquivo. Só que eu tenho algum problema aqui, eu tenho que colocar um Arroba aqui para não ter problema com as barras. Então, aqui eu falo que estou retornando um arquivo. Então, vamos pôr o seu para rodar. Eu preciso chamar aquela Action. Aquela Action está no caminho produtos barra download. Mais uma vez, a gente está com problema na rota. Então, vamos acertar aquela rota nossa lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar essa rota para a gente não ter problema. Então, produtos barra download. Ele pediu para dar o download do arquivo, a download.css. Eu vou dar um abrir direto. Vou abrir no bloco de notas. Está lá. Ele fez o download do arquivo para a gente. Bom, vamos ver outros tipos de Result. Isso aqui é útil quando você está fazendo algum tipo de pesquisa e não encontrou nada ou alguma coisa do tipo. Então, ele pode ser bastante útil nesse caso. Como é que funciona? A gente simplesmente informa não encontrar. Eu vou fazer aqui o meu download, por exemplo. Eu vou matar ele aqui. E eu vou retornar HTTP not found. Obviamente, eu vou ter que trocar aqui. Teria que trocar por um HTTP not found Result. Mas, nesse caso, para não ter que ficar trocando o tempo inteiro, eu vou deixar Action Result, que é a base de todos eles. Então, poderia utilizar. Vou chamar aqui de novo. Vou botar lá. E vou chamar aqui de novo o produto download. A gente vai ter aquela mensagem de 404 não encontrado. Bom, temos mais um aqui que é bastante utilizado, que é o Redirect Result e o Redirect Roads Result. Isso aqui é uma forma de a gente conseguir redirecionar o URL. E ele, por exemplo, chegou em uma determinada Action e a gente quer repassar para uma outra Action. Ou então, para algum outro endereço. Então, a gente utiliza o Redirect. Temos alguns tipos de Redirect. E o Redirect Direto aqui, que ele retorna para uma URL específica. Então, por exemplo, HTTP, 2.0, barra, barra, bing.com.br. Tá? Então, esse daqui. A gente tentar lá o download de novo. A gente vai ser redirecionado para a página do Bing. Ok? Bom, temos o outro Redirect, que é o RedirectToAction. RedirectToAction, eu tenho que informar qual é o nome da Action que eu quero redirecionar. Então, por exemplo, eu estou chamando o download, a ActionDownload, mas eu quero redirecionar para a ActionIndex. De qual controle? Deste mesmo controle. Vamos chamar aqui, ó. Estou chamando o download. E ele repassou para o index. Está vendo que até a URL mudou. Tá? Mais um tipo aqui. Ainda no RedirectToAction, eu posso informar qual é o controller que eu quero redirecionar. Então, eu não quero redirecionar para o index do produtos. Eu quero redirecionar, por exemplo, para o index do controller home. Copilando. Então, produtos para a old. E ele vai redirecionar a gente para a home. Tá? Mais uma forma de redirecionar. Que é o RedirectToAction. Esse daqui é um pouco incomum. Mas, é o gosto do freguês. Você pode vir a utilizar. Bom, esse daqui, eu defino qual é a rota que eu quero redirecionar. Tá? Então, eu posso olhar aqui. Se eu tenho alguma rota que eu poderia fazer. Então, agora eu vou retornar essa rota aqui. Vou devolver aqui a rota Procurar. Só preciso... Eu vou fazer uma pequena alteração nela aqui. Vou colocar um parâmetro a mais. Para que o download... Para que quando eu escrever produtos barra download, não caia nessa rota e caia no de baixo. Tá? Então, isso daqui vai ser de procura. Esse é produtos barra P barra nome. Então, eu quero redirecionar para a rota de nome Procurar. Tá? Então, quando eu dou um RedirectToRoute, eu defino aqui Procurar. Então, a gente coloca aqui. RedirectToRoute. Nome da rota. Procurar. Tá? E aí, ele sai da rota do download para ir para a rota Procurar. Então, produtos barra download. Espera aí. Essa rota ele não encontrou. Acho que eu já sei por quê. É porque a rota tem nome como obrigatório. Então, tem que passar nome também. Então, como que eu passo um valor para ele? É só criar um novo objeto. Nome igual. Outbook. Pronto. Procurar o produto barra download. Enter. Olha lá. Jogou para a nossa rota, onde ele joga o nome e o produto. E olha que a URL agora já tem o P no meio do caminho. Tá certo? Bom, mais um bastante interessante aqui. É o JSON Result. O que é o JSON Result? O JSON retorna para a gente um dado em formato bastante comum de tráfego de informação na internet, que é o JSON. Tá? Bom, vamos criar aqui um exemplo. Ainda aqui no download. Para isso, a gente vai criar um objeto. Um objeto anônimo aqui. E vai ser o nome do produto. Outbook. Temos uma propriedade. Categoria. Outbook. Preço. 2 mil. Ops. Isso aqui é numérico, né? 2 mil. Pronto. Então, criei aqui um objeto. Um objeto chamado produto. Poderia ser de qualquer modelo que eu tenha dentro do meu sistema. E agora eu vou retornar isso em JSON. Então, return JSON. Aqui eu vou devolver o dado que eu quero retornar. Produto. Único e simplesmente isso. Só para o efeito da gente conseguir fazer esse retorno, a gente vai colocar aqui, ó. JSON request behavior allow get. Bom, o que que significa isso? Retornar dados JSON fazendo uma requisição get. Requisição get é quando a gente tá no browser e simplesmente digita a URL. Ou então via chamadas de JavaScript. A gente informa a URL sem mandar com o verbo post pra dentro do nosso sistema. Bom, isso permite fazer um ataque que chama JSON hijacking, tá? Não vou entrar em detalhes a respeito desse tipo de ataque. Mas não é muito interessante a gente deixar lá o get. Ele, por padrão, ele é deny. Ele não permite funcionar, baixar JSON via get, tá? Só via post. Porque se não é possível aí um ataque, alguém conseguir buscar dados sensíveis, dados que sejam sigilosos, tá? Bom, vou deixar aqui pra retornar um JSON pra gente. Desse nosso objeto. Então, compilei. Vamos chamar aqui de novo produtos barra download. Já tem aqui o nosso objeto pra poder abrir. Vou dar um abrir. Através do bloco de notas. Tá aqui. Olha só o nosso objeto em formato JSON. Tá certo? Muito simples. E esse aqui é bastante utilizado. Tá ok? Bom, aqui a gente deu uma olhada nos principais tipos de action que a gente pode retornar. Tá? Então, estes métodos aqui são os métodos que fazem retornar um tipo de action result ou de outro. Tá? Por exemplo, se esse download, essa action download, ela tá retornando JSON. Eu não precisaria necessariamente utilizar JSON result, eu posso dizer que esta minha action retorna JSON result e tudo ficaria muito bem. É até melhor que pra testar, a gente vai ver os métodos e propriedades específicas no objeto do tipo JSON result. Ok? Bom, vamos lá, vamos lá, passar pro próximo. Action selectors. Bom, action selectors são alguns atributos que nós podemos colocar nas nossas actions e que definem, que modificam o comportamento da nossa action. Então, o primeiro deles aqui, o action name, ele serve pra mudar o nome da nossa action. Então, a minha action, o meu método pode ter um nome, mas eu quero chamar ele por outro nome. Tá? Então, eu posso usar esse atributo action name. O segundo action selector que a gente tem é o accept verbs. No accept verbs eu defino se essa action pode ser chamada via get ou via post. Tá? Então, a gente vai fazer esses exemplos aí. Vou fazer aqui, ó. O primeiro, modificando o nome da nossa action. Eu vou chamar aqui, ó, o action name. E eu vou falar aqui o nome dessa minha action, né? Mas download, eu quero usar em português. Por favor, não usem baixar que é muito feio. Vou deixar aqui, baixar, pra efeito só de teste. E vamos executar essa nossa action. Vocês vão perceber, produtos barra download não existe mais. A gente só existe agora, o produtos barra vai char. E aí, no caso, ele tá fazendo, retornando o nosso json. Tá ok? Bom, aqui só ficou download novo porque ele, como a primeira chamada, essa chamada é uma chamada só de download, né? Ele não fica aparecendo a página que deveria. Então, só pra mostrar novamente aqui, ó. Então, na index, produtos barra baixar. Ele vai trazer o arquivo, mas vai ficar na index. Tá certo? Tá lá. Bom, como eu comentei com vocês, qualquer chamada que a gente faça do browser, digitando a URL e dando enter, é uma chamada do tipo get. Então, você pode limitar uma action, a gente consegue limitar uma action de ser via get, ou então via post. Através do parâmetro http get ou http post. Então, se você deixar assim, ó, http post, vocês vão perceber que este método agora, essa minha action, minha action, baixar, não vai funcionar mais via verbo get, tá? Eu vou chamar ele aqui, produtos barra baixar, tá? Ele fala que não é possível encontrar o recurso. Ele só consegue baixar isso daí através de post. Eu vou fazer esse exemplo usando o Fiddler. O Fiddler, ele é um depurador de web, a gente consegue aqui criar requisições, né, pra lá, pras nossas páginas, ou então capturar tudo que tá indo ou vindo de tráfego web, tá? E aí, através do Fiddler, nós podemos fazer a requisição do nosso site usando post. Ao invés de ter que criar uma página com um botão pra dar um submit, a gente pode fazer via Fiddler. Então, deixa eu pegar a URL, a nossa URL é esta daqui. Vou colocar aqui no Fiddler, na aba Composer. Vou trocar aqui o verbo de get pra post, e uma informação aqui que ele vai me exigir é o quanto eu vou passar de dado. Então, eu não tenho dado nenhum que eu estou enviando, eu só quero receber. Deixa eu dar um execute. Pronto. Ele já executou, e aqui está o retorno. Eu vou clicar aqui no retorno, e a gente já consegue inspecionar este nosso retorno. Então, aqui, eu consigo ver o retorno, tá lá o nosso JSON. No caso do Fiddler, ele consegue até exibir o JSON de uma maneira um pouco mais interessante. Estão os nossos dados aqui. Percebam que se eu usar aqui o mesmo Composer colocando o verbo get, execute, eu vou ter um erro. O erro 404, que é a página não encontrada. Qualquer verbo que eu vier colocar aqui, não importa. Apenas o post é o que ele vai funcionar. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu tinha pra falar pra vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de Actions, mas especificamente de Actions Filters, que é um recurso bastante interessante do Aspenet MVC. Bom, então, por enquanto é só. Muito obrigado. Acesse o nosso Facebook, dá uma curtida lá. E também me siga no Twitter. Sempre vai ter novidades de coisas que vão aparecendo dentro da área de tecnologia e de novos vídeos também que eu vou postando, tá? Grande abraço e até logo.